Música Sempre tive um dia uma mensagem positiva, de fé e de esperança Quando a gente vê, agora pelo Brasil, obrigado pelo Johnny Bravo Alguns governadores querendo separar o Nordeste do Brasil Esses cabras estão no caminho errado O caminho do Brasil é um só, um só povo, uma só raça, uma só bandeira verde amarela O Moçada me disse agora há pouco que nós vamos acabar com o cocô do Brasil O cocô é essa raça de corrupto e comunismo A próxima geração, então vamos barrer essa turma vermelha do Brasil Já que na Venezuela tá bom, vamos mandar essa campanha pra lá Quem quiser um pouquinho no Arconóide, vai até Cuba, lá deve ser muito bom também Estou aqui por um milagre de Deus, que me deu a vida num segundo momento, quando estava em juízo de fora Obrigado meu Deus pela minha vida Agora também estou aqui, porque pelas mãos de muitos de vocês, me deram a confiança neste mandato presidencial E o que nós estamos fazendo pelo Brasil? Mostrando que o Brasil vai dar certo O Brasil tem tudo para dar certo e vai dar certo Como disse o Monsanto agora há pouco aqui Nós não vamos concorrer com o Petrolina Nós vamos ser parceiros Até porque, ao meu lado, também tem uma grande mulher Uma grande ministra da agricultura A grande Tereza Cristina Cadê a Câmara da Peste? A nossa ministra Tereza Cristina Chega aqui Essa mulher aqui Foi a pioneira Estava na vanguarda Quando assinamos o acordo do Mercosul com a União Europeia E o que acontece No momento Uma das coisas mais importantes Lá fora Não terá mais barreira Para importar as frutas produzidas no Brasil A palímpua Será cedo Então A fruticultura Aqui de Parnaíba No Piauí Será pungente Vamos, a exemplo de Petrolina Exportar mais ainda para a Europa Isso Vem emprego Vem desenvolvimento Vem paz também Eu estou vendo aqui Alguns policiais militares Da nossa área aqui Paz para a polícia militar E quando o povo trabalha Ele não dá alteração Ele cumpre a sua missão Então A vocação De Parnaíba É a fruticultura Também estou aqui Para anunciar Que apesar Da petralhada Que Vom Voltando quase tudo no Brasil Voltando quase tudo no Brasil Nós estamos fazendo muito esforço Para arranjar recursos Para essa área Queremos fazer Concluir Para a nave ligação Para que possa trazer trabalho E desenvolvimento Para todos vocês Eu estou vendo aqui Uma bandeira de Israel Olha que Israel tem Ele não tem nada Quase nada Mas é um país Pungente Que inclusive A lei de garantir a sua segurança A liberdade Produz Exporta Produz agrícolas Para a Europa E olha o que nós temos aqui Nós temos tudo E vamos exportar E muito para a Europa Porque agora Monsanto Acabou-se a história De roubar O povo Tornestino O parlamento Está mudando também Para melhor O executivo Com esse casamento Com o parlamento Está produzindo efeito Pela primeira vez Na história do Brasil Nós temos um presidente Que não mede esforços Para cumprir Aquilo que prometeu Por ocasião Das eleições E como diz uma velha canção De vocês O que o Nordeste Precisa E vai ter É chuva De honestidade Nós há pouco Anunciamos O décimo terceiro Para quem ganha A Bolsa da Família E fizemos isso Não criando mais despesa Mas combatendo a fraude Agora nós queremos Que cada vez menos Pessoas precisem Não criando o Morro da Família Porque é sinal Que elas estarão inseridas No mercado de trabalho E aqui em Panaíba Aqui no meu Tioí Eu te atento Fizeram uma sacanagem Comigo por ocasião Das eleições Quando eu pensarei Que o Tioí De Carma na Ásia Tioí vai ser um tigre Que o Tioí Tem tudo para crescer Tem terra Tem água E tem um povo maravilhoso E vai no risco Tem um povo que acredita em Deus Nós respeitamos todas as religiões Mas 90% da aprovação é cristã O Estado é laico Mas nós aqui Somos cristãos e acreditamos em Deus Acabou a história Que bagunçarem com a família brasileira A família brasileira é sagrada Nas escolas cada vez menos Estamos vendo aquele lixo Aquela coisa do capeta Chamada ideologia de gênero Ideologia de gênero é a ponta da praia Nós vamos mudar esse Brasil Esse povo tem vontade De ter raça e de ver E agora Vocês tem um governo cristão A Paraíba Piauí E especial a Paraíba Tem também Um grande presente Um homem Que acredita no seu município Que estive com ele Duas vezes Depois que passei por aqui E todas as vezes que nos encontramos Ele falou da Parnaíba E falou do Piauí É um homem que luta Pela gente da sua terra Luta com coração Com força E com fé Por isso estou aqui Estou aqui porque acredito em vocês Vocês estão aqui Porque acreditam Em Deus e no Brasil E acreditam também Nesse perfeito maravilhoso Que tem o Adelaide Nós juntos Vamos colocar o Brasil No lugar de destaque Que ele merece Nós juntos Vamos varrer A corrupção e o comunismo do Brasil Olha o que está acontecendo na Argentina A Argentina está mergulhando no caos A Argentina começa a trilhar o rumo da Venezuela Porque nas primárias Bandidos De esquerda De esquerda Começaram a voltar ao poder O Brasil tem a sua vocação Tem a sua cultura Tem a sua tradição judaico-cristã O Brasil é um povo Que é um povo Que ama a democracia E não vive sem a liberdade O que esse pessoal de esquerda sempre quis No final das histórias Ele quis o que? Vão para a nossa liberdade Não vamos ativisir isso Que a nossa liberdade Vale muito mais Que a nossa vida Por isso que eu defendo pra vocês A posse de almas de fogo E o forte também O povo armado Jamais terá sumir julgado Dependendo do parlamento da Polaia Diz o possível Através de esquerda E ter certeza Que deputados e senadores E grandes países Aqui no Piauí Não vai negar isso pra vocês A arma é um sinônimo de força e de liberdade Mas meus irmãos Estamos aqui Anunciando que A obra de ligação Serão concluídas Para o bem de vocês E para o bem do Brasil É motivo de muita honra E satisfação Estar aqui No meio desses caras A peste de todos Não existe Mó satisfação Para um político Do que ser recebido Dessa forma Como eu Com o Santa Estamos sendo Rebebidos por vocês Vocês Pela nossa inspiração Vocês são o nosso oxigênio O nosso combustível Para buscar fazer a coisa Melhor Foi esse tipo de gente Que é melhor Para passar a gente aqui Para essas crianças Que nós vamos construir o futuro no Brasil Aqui eu tenho uma menino Aqui eu tenho uma menina do meu lado E aqui eu tenho um menino Essa é a benção de Deus E nós vamos fazer os nossos filhos melhores do que nós Assim nós mudaremos o destino do Brasil É educação em casa E instrução na escola O que tira o homem ou a mulher da miséria É a instrução É o conhecimento É acreditar um no outro É ser parceiro É acreditar que a família É a selva da sociedade E a infamilhação É lucrativa Para o Estado O que nós queremos é isso Mais do que discurso Queremos é Obra Ação no final da linha E não vai soltar gás Para esse velho Novo prefeito Que está do meu lado aqui Para ajudar Fadaíba E o Fiali Meus irmãos Nortecheiros Meus irmãos Cabra da Peste É uma honra E uma satisfação Estar aqui Meu muito obrigado A todos vocês E Brasil acima de tudo Deus acima de tudo